Há cerca de seis anos, o Alex, que antes era ajudante de pedreiro, resolveu se arriscar. Mas não foi no meio dos carros, não, e sim no mundo dos negócios. Depois de perder o emprego e se ver sem saída, o Alex resolveu ir para os sinaleiros da capital. No começo, ele vendia pipoca, água, doces, até chegar no pano de prato, que hoje é o seu carro-chefe nos negócios. Eu entrei nisso como uma oportunidade para remediar a minha renda, mas se tornou uma profissão. Desde o começo do negócio, o Alex encontrou diversas dificuldades, como por exemplo, o uso do cartão de crédito ou débito. Muitos clientes que passavam por aqui sempre reclamavam que estavam sem dinheiro e queriam pagar no cartão. Aí não teve jeito, o Alex teve que correr atrás e conseguir então a máquina de cartão. O Alex começou a vender um pouco mais, mas as tecnologias não pararam. E de repente, apareceu o Pix. Eu fiquei com medo de fazer o Pix, na verdade, porque eu não conhecia, não entendia como era. Depois que eu fiz, melhorou uns 80%. Inclusive, eu tenho clientes aqui na região que mandam um zap para mim, que o meu Pix é o meu WhatsApp. Esses clientes já mandam um zap, mandam o Pix, só passam aqui, pegam o produto. Segundo esse especialista, é justamente esse o segredo do negócio. Se manter no mercado, exige estar sempre antenado nas novidades e procurar ser diferente dos que já existem por aí. Preciso se adaptar, é preciso ver o que está acontecendo de diferente, de novo no mundo. Seja em novos produtos, seja novos serviços, seja novas formas de pagamento. E se adaptar a isso o mais rápido possível. Quem não se adapta, acaba ficando para trás. O Pix foi o nome escolhido para o sistema instantâneo de pagamento, que foi implantado no Brasil no ano passado. Através dele, é possível pagar, receber, cobrar e até transferir valores em menos de 10 segundos. De graça e de qualquer lugar através do celular. Tudo muito rápido e seguro. Não precisa se preocupar, é uma forma totalmente segura de fazer pagamento, instantânea. É o tempo realmente de fazer os cliques e mandar o pagamento para uma pessoa. Isso demora 10, 15 segundos. Na hora já chega o comprovante, tanto para quem pagou, quanto para quem recebeu. E pronto, o dinheiro já sai de uma conta e já vai para outra. A criação do Pix veio para ajudar na formalização de negócios no Brasil. E são essas facilidades que agradam a população, que ultimamente anda numa correria sem tamanho. É um programa excelente, principalmente para a gente que não anda com espécie. Facilitou bastante. Hoje eu recebo pelo Pix. Mais rápido, mais fácil, mais prático.